Viram a minicombi? Que massa! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, conhecido como L1, como vocês preferirem. E no vídeo de hoje gravarei um vlogzinho para compartilhar aqui no canal, aquele conteúdo, um mix do dia a dia com o ponto principal que sempre será focado nos carros. Neste exato momento estou a bordo do JAC EJ-S1, um veículo 100% elétrico. Estou passando alguns dias com esse carro, confesso que eu estou curtindo bastante, me surpreendeu positivamente, principalmente no que toca a autonomia e o conjunto de suspensão. O conjunto de suspensão desse carro está muito bem acertado, ele tem aquele conforto para o rodar no dia a dia, combinado com o Aro 14, então é um carro bem confortável. Confesso que é mais confortável que em alguns carros que eu já tive a oportunidade de andar com essas mesmas dimensões, por exemplo, um Kwid, um Mobi. E é claro que esse daqui é uma outra proposta, ao mesmo tempo que é parecido, se torna totalmente diferente por ser elétrico, e aquele ponto que pega a galera aí, referente aos preços também, é muito diferente mesmo. Então, como eu sempre comento, o ideal é sempre comparar os carros com mesmas propostas e mesmas categorias, porque senão fica, nossa, o preço é um absurdo. Realmente, carro elétrico no Brasil tem um preço praticado alto ainda. Mas, se nós compararmos com os outros elétricos, aí a gente começa a entender, né? E já vem aquilo. Realmente, para quem quer algo nessa faixa de preço e algo nesse estilo, nessa categoria, já está começando a ter algumas opções. Isso vem se tornando bem interessante. Eu estou curtindo muito ver, porque é basicamente parecido. É JS1, temos também agora o Renault Kwid. E creio que o Renault Kwid seja o principal concorrente do Jaxin. Além só, esse painel todo minimalista, gostei bastante. Tem o display aqui, o painel digital. E uma coisa que me surpreendeu bastante foi a responsividade do software utilizado por eles, dessa vez, porque eu já tive a oportunidade de dirigir alguns carros chineses mais antigos e sempre foi um ponto que eu batia na tecla. Olhem, parece que o software utilizado, muitas das vezes, o material da tela em si, dos eletrônicos, não me agradavam tanto naquela época. Agora, eles já deram uma baita evoluída nesse sentido. Então, aqui também, o painel minimalista, sem muita firula, velocímetro digital, tem aqui o indicador da marcha que está engrenado. Basicamente, nesse carro, não tem muito o que ficar observando aqui no que toca a marcha, até porque é R, N, D ou P. E o engraçado é que ele tem a alavanca de marchas posicionada aqui na coluna de direção. É idêntico até ao estilão aqui do design da alavanca em si, do Mercedes-Benz C180, que eu gravei recentemente e compartilhei aqui no canal. Então, nesse ponto da ergonomia, eu gostei bastante porque fica basicamente tudo aqui no seu campo de visão, tudo em suas mãos. Isso é bem legal mesmo. Um carro super silencioso. E, para vocês terem ideia, um elétrico, esse daqui, está com 14.500 km rodados no momento em que estou gravando o vídeo. Utilizado por imprensa. Então, já podem imaginar que esse carro sempre foi colocado a toda a prova. Passou por diversos testes, desde os mais relaxados até com as pessoas mais cuidadosas. E o ruído interno, acabamento, assim, eu fiquei surpreso. Porque, confesso que eu esperava que faria uma quantidade de ruído já com essa quilometragem. E observando o modo que foi utilizado. É um asterisco. Por ser elétrico, um carro elétrico, como não tem o ruído do motor, é um carro mais silencioso. Todo tipo de ruído fica muito mais evidente. Então, para vocês ouvirem, uma seta parece que fica muito mais alta do que em um carro a combustão que a gente está acostumado a utilizar no dia a dia. Então, o barulho da palheta passando no parabrisas, um cliquezinho no botão, o ruído do ar-condicionado fica muito mais evidente. É claro que no dia a dia, o ar-condicionado ligado, os vidros fechados, ouvindo uma rádio, uma música e um bom volume, acaba passando mais despercebido ainda. Porque já ele meio que isola esses pequenos ruídos. E você ouvindo, muitas das vezes, intertido ali com o som, acaba deixando passar. Mas nesse momento, como estou em silêncio, só trocando SBA com vocês é muito mais evidente, fica muito mais pontuado esses sons. E é legal que esse carro tem o toque da Volkswagen, parceria, a marca Sol, chinesa. Depois eu gravarei um vídeo específico falando sobre tudo isso. Estou indo rumo a Nardo Garage, gravar alguns vídeos para vocês, que será bem interessante para quem curte coarsinha. Está fazendo um swap lá. Na verdade, se não finalizou, está em vias D, num Corsa Classic, bem legal mesmo. Olha, eu vi esses dias um Civic SI com a 24 laranjão, duas portas de cupezinha. Falei, nossa, que difícil. E uma semana depois estou vendo o outro. Coincidência, em Santo André. Esse carro é bem difícil de se ver. Gosto bastante, principalmente daqueles que a galerinha subia um kitzão turbo. Rapaz, o cara brotou ali do nada. Olha lá, bem pela direita, farol vermelho. Tem que tomar bastante cuidado, né? Trânsito é assim, você tem que dirigir mais observando as outras pessoas, tentando prever o que elas farão, do que você mesmo tomando cuidado. Olhem só, a cabine aqui, a interna. Gostei bastante desses bancos aqui, eu achei bem confortáveis. Mais confortáveis, mais confortável que, por exemplo, do Quid, do Mobi, do HB20. Ele é interiço na estileira do Volkswagen Up. Bem confortável. Tem aquele ponto que, para quem vai atrás, não tem uma visibilidade muito boa. Mas, como é um city car, justamente para esse uso aqui, para vocês terem ideia, esse carro com a carga devidamente completa ali, cravando 100%, ele roda 300, 302 quilômetros. Então, para o dia a dia, creio que ninguém aqui que assista o canal, que trabalhe dentro da cidade, mesmo que não necessite pegar rodovia para ir para outra cidade, ande mais que 30 quilômetros de forma diária. Então, 300 quilômetros você roda em uma semana, uma semana e pouquinho, além do final de semana. E outra, é tão prático o carro elétrico. Eu sempre comentei, principalmente quando começaram a chegar as primeiras unidades, no geral, de carros elétricos. Não desce muito, os carros, a combustão vão acabar, aquele chororô todo, né? Mas, depois que eu tive a oportunidade de ter contato pela primeira vez, observando assim, o uso diário, a praticidade e a proposta é muito bom. Porque, por exemplo, se eu for na academia hoje, que está com 85%, se eu ficar uma horinha ali na academia, eles ficaram quase 100% e eu ganharei ali mais 50 quilômetros de autonomia para usar. 50 quilômetros de autonomia para o meu uso são 2, 3 dias aí. Então, eu estava até conversando que, se por exemplo, eu fizesse, sei lá, 3 vezes a academia na semana e deixasse ele ali no ponto de carregamento, sequer eu colocaria, plugaria na tomada de casa, eu deixaria carregando só nesses lugares compartilhados aí. Não gastaria, não gastaria energia em casa, no mais, gasolina, isso é bem interessante, né? E é o principal ponto onde tem toda a discussão mesmo em si, eu acho que o principal, a principal batalha deles são as baterias, né? Proporcionar uma autonomia. Então, para um carrinho desse tamanho aqui, por conta de espaço, de peso, eles mandaram muito bem, 300 quilômetros. Então, por exemplo, recentemente eu gravei e compartilhei aqui no canal o Fiat 500e, que não tem uma autonomia tão boa assim. Aí tem um Mini Cooper SE, que é um ponto da autonomia que é bem complicado também, né? Comentem, vocês teriam um carro híbrido ou elétrico? Se eu tivesse um carro bacanudo aí, envolvido a gasolina, eu teria facilmente um elétrico assim para rodar no dia a dia. Olha só a Nardo, galera. Deixa eu brincar com ele. Quanto que é o swap aí, gordinha? Para você é mais caro. Ser bolso, gente, ser mouse. Vou parar o carro aqui e ir lá trocar a lidade com ele. Aqui é a alavanca de câmbio. É muito pequeno. Eu adoro carro pequeno por conta dessa facilidade de estacionar, de usar no dia a dia. É muito bom. Carro desligado. A primeira experiência do Nardera em um carro elétrico. Aperta o freio e aperta o botão. Onde está a partida? Já deu. Põe no D e é onde as marcas. Aí não, agora está acostumado com só de Santana. Vamos ver se você... Cadê a Ré? Onde está a Ré? No câmbio. Cadê o câmbio? Tem aqui, cadê. Isso aqui é o câmbio? Vamos lá. Eu não sei por marchar nesse bagulho aqui não. Para acelerar não vai. Aqui, achei. É o Mercedes bike. É estilo Mercedes. Não demorou tanto não. 62. Mais alto que é. Mas é, então. Ele vem rápido, né? Vem. Que da hora. Muito louco, mano. Ele para gostoso também. Para. Aqui é... Além do freio em si, tem o redutor de velocidade do motor elétrico, blá, blá, blá. Está no arco. É o arco fechido. Mas achei da hora. Legal, né? É, só que ele não solta o carro, né? É, ele vem prendendo. Ele vem prendendo por conta da regeneração, né? Ele pega o redutor lá, o inversor e vem descendo. Ele segura, né? Isso aí tem regulagem. Esse é o normal que não prende tanto o carro. Mas se eu colocar, por exemplo, no econômico, ele desacelera mais forte ainda. Ah, louco, hein? É, ajuda a economizar freio. Oh, e anda 300 quilômetros, mano. E ele é bom de andar, mano. É gostosinho. Andando rápido que vários carros. Anda, e aí ligeiro, 300 quilômetros daí. Fala aí. Por exemplo, você, mano, casa-trabalho, casa-trabalho, casa-trabalho. Ah, você não precisa mais que isso, mano. 300km, você vai. É gostosinho a suspensão dele, né? Sim, é bem bom o carro. Depois lá na oficina a gente abre o capô pra você ver. Dá o seu parecer técnico do motor a combustão. É Duracell? É o carinho, né? Motor a combustão versus elétrica. Ah, já gostei porque não tem barulho, né? Não tem nada. E não tripida também. Nada, nada, nada. E é bom, olha. Aí, tipo, ontem eu fui pra academia, deixei lá uma horinha carregando. 100% de bateria de novo. Ah, mas você nem carrega esse bagulho, você. Tipo, você usa pouco. É, então. Se você fosse usar no dia a dia, eu digo. Você não quer carregar pouco, né? Ah, sim, porque 300km dá pra rodar uma semana e meia. O que eu curti é esse freio motor aí. Achei interessante o freio motor. E a maioria, assim, elétrico. É, porque você nem precisa ir freando o bagulho, ele vem freando sozinho. E se você colocar ele pra regenerar mais, ele fica mais forte. E o bom, por exemplo, se tiver numa estrada, se o cara dormir, o carro não continua andando. Ele vem freando. Ele vem freando, é verdade. Ele vem parando. Ou perde velocidade antes de bater. Bastante. Ajuda, hein? Ajuda bastante. E é gostosinho, né? É pequenininho, assim. Tu estaciona aí. O bom, como eu gostei, apesar de não ter a altura, é, mas ele vem bem pra trás. Ele vem. Aqui tá quase tudo. E ele é confortável até. Aqui já tá tudo pra trás. Sim, é confortável. E aí, o que que achou da experiência de uma elétrica? Porque eu achei interessante. É diferente, né? Eu acho que é assim. Pra proposta dele, não tem coisa melhor, entendeu? O tamanho de você usar no dia a dia, colocar em qualquer vaguinha. Porque ele é bem ágil. Ele não é um carro morto, é um carro ágil. Nossa. Você percebe que ele é bom de mudagem de faixa. É bastante na mão o carro. E é bom que ele é pequeno, né? Uhum. O retrovisor também tem um tamanho legal aí, pra poder dar visibilidade na hora de manobrar. Mas o que eu curti, me surpreendendo, foi a suspensão, né? Não esperava que seria assim. Ah, suspensão, eu vou te falar que me lembra bastante carro japonês coreano. Me lembra bastante. Mas... Tanto acústica quanto... Eu tenho meio que conforto, mas é mais durinho, né? Tão molona, né? O Honda é bastante assim, durinho. Ao mesmo tempo que ele tenta proporcionar o conforto, ele tem aquela amortecedora com mais rigidez, né? É, ele é duro o suficiente pra você poder correr, entendeu? É, pra abusar um pouquinho mais das coros. Tipo, não é a suspensão 100% mole. Que você acaba passando em segurança, né? Eu gostei, achei bem legal. Aparentemente ele anda 120 de boa, 100, 120. É, ele corta em 110, 115. Ah. Mas teria força pra ir mais. Teria. É porque é aquilo, acho que se eles liberam muito pra esse tamanho de bateria de motor em si, drena muito rápido a carga, né? É, isso é. Aí ele não compensa o... Começa a fazer cover clock nesse bagulho aqui. Colocar pra girar. Legal o tamanho dele. Aí sim, ó. Olha a qualidade. Coisa boa. Ao futuro e chegou. Fast food no carro elétrico. Já tá no maior estilo agora dela. Será que vai sair um robô de lá? Olá, papão. Boa tarde. Nós encontramos um núcleo do CPU. Qual é o processador da máquina? Eu acho que é um i7, hein? Ó, então é tunado. Nossa, é louco. Olha o tamanhinho, hein? Nossa, é muito pequeno, né? Cara, impressionante. É muito pequeno. Olha o tanto que sabe de motor. Ah, motorzinho elétrico. Aí tem o redutor de rotação, que é o câmbio lá que eles falam, né? Que vai acoplado no motorzinho elétrico. Daria até pra aproveitar esse espaço pra pôr bateria extra. Mas provoca... É, dá. Uma bateria extra, por exemplo. Uhum. Aí você tornaria... Eles jogam... É que geralmente eles jogam lá tudo no solo do carro por conta do centro de gravidade. Mas assim, cabe um motor fácil aqui. Cabe, cabe. Quando um AP fica bom. É só você imaginar o... Apenizinha aqui. Aqueles J2 que tinha, que basicamente é desse tamanho, né? Com motorzinho 1.6, que andava pra caramba. Mas você vê, ó... Mas é... Como pode, né? Um motorzinho desse aqui, pequeno, andar muito mais que aquela extra molhada. Será que, por exemplo, se você pegar uma poça de água, vamos supor, um riozinho molhar aqui, será que dá nada? Acho que não. É tudo vedado, né? Blindado e tudo mais. Então é um motor de vácuo pra poder funcionar o hidrovácuo. Do freio? É, do freio. Aí você vê que tem um reservatório aqui, ó, líquido de arrefecimento. Mas é pra resfriamento das baterias aqui, ó. Fica. Aí tem essa bateria aqui, mas essa bateria convencional é pra, tipo, o rádio, multimídia, painel, farol. E essa... Esses condites laranjão aí, ó. Condite... Condite laranja é o que... Passa alta tensão. Coloca o dedo aí, ó. Vai me matar? Ah, não sei. Ah, então se não for matar, eu não vou pôr. Só vou pôr se matar. Mas aí, o que você achou do... Achei bom. Gostei. Achei legal. O que você esperava, né? Eu esperasse que fosse mais manco, na verdade. E ele é bem bom. E ele é o... E olhando de fora, assim, parece que dentro é maior que fora. É, então é bem pequenininho, né? É, de fora ele é menor. Dentro é grande mesmo. E ele é muito versátil pro dia a dia, por conta do tamanho, é espertinho. Ó, 62 cavalinhos. E essa pegada que ele tem é boa, né? 1.0 não anda assim nunca, que tem a mesma potência. Então imagine como que é... Sei lá, você pega um elétrico com 116 cavalos, 115... É, se ele fosse um pouquinho mais forte, ia ser mais legal. É que você gosta da diversão, mas olhando assim, friamente, a proposta do carro... Não, não, olhando pra dia a dia é bom, é bom, é bom. Pra quem usa pra trabalho, vai pegar trânsito, ficar em farol, vai ficar parado... Oi, galera, tudo bem? Já tá gravando. Bem, agora irei compartilhar com vocês mais um swap feito aqui na Nardo, galera. Salve aí, galera, né? Tá virando a fábrica de swap já, é? Vem pra fraco e sai forte. Ó, um curioso carro do vejo, né? Hoje temos esse quartinho aqui, Classic, que originalmente era 1.0. 1.0. Resumidamente, qual foi a historinha aí? É, esse carro aqui era um carro de um rapaz, que ele comprou pro dia-a-dia mesmo, normal, não era nada demais. E conforme ele foi usando o carro, ao longo do tempo, o motor foi apresentando defeito, e até que chegou uma hora que travou. E é engraçado, né? Porque você falou isso, pela quilometragem que eu vi ali no painel... Eu acho que faltou olho, na verdade. Então, foi uma coisa precoce, né? Deixa eu ver se aparece aqui. 96 tem. Deixa eu ver se... 96, ó. Olha só. Bem precoce mesmo. Você chegou a dar uma olhadinha no outro motor? Não, ele nem via. Deve ter rodado a bronzinha. É... Só que aí, tipo assim, pra você colocar 1.0 e fazer inteiro e coisa... Ah, é quase o mesmo preço de 1.8. De fazer o suato, né? É, aqui nesse motor ele pagou 5 e alguma coisa. Tem um asterisco. Esse daqui é 2020, né? 2020, 1.8, herdado de um Chevrolet Spin, né? Isso. Aqui é 1.8 de Spin 2020. Então, esse motor é zero, praticamente. E a gente colocou tudo... Provavelmente uma baixa EKM, tá, hein? É, baixa EKM. Não, esse não é o motor, é novinho. Inclusive, a bomba d'água corria dentada, vela, era tudo original dele. No motor mesmo, o GM. Aí, a gente fez a parte de troca, né? O resto é tudo original do 1000. E funciona. Coletor de admissão de 1.0. Era receitinha bem parecida com o do meu Corsinha, né? É que nesse caso, a gente manteve até o catalisador. E olhem só. Escape totalmente original. Escape totalmente original. Esse daqui já tem a sonda de 4 fios e... Uma observação, esse daqui tem ar-condicionado. É, a gente manteve o ar-condicionado aí e tá gelando. Coisa fina. Gelando. Gelando. Rodando ainda na injeção original, né? A gente chegou a comprar um FT, tem um FT-300 pra pôr. Mas funciona muito bem na original e a gente tá pensando em até deixar o original. Aquilo, né? Porque o que acontece? Aqui, apesar de não ser 1.8, ainda o filtro original, o escape original. Não compensa muito. E tá rodando liso, não tá grilando, não tá fazendo nada e... Quanto que tá valendo a FT que ele comprou? 2 de 300, só FT. Só FT, mais a mão de obra, o chicote. É, 2.5 de chicote, já vai pra 4 e pouco. É 2.5? Mais 1.5 de sonda, mais 6. Mas é muito dinheiro a mais pra pouca potência e manter basicamente na mesma configuração, mesmo setup, né? Embreagem, trocou? Embreagem a gente foi de 1.4 com o dono HD. Ah, de 1.4? É. Que o volante ainda é de mil. Ah, a mesma coisa. É, é isso. O câmbio de 1.0. Que ano que é esse carro, né? 2009. 2009. 2009, já tem o trangulador a cabo. Então, esse daqui, na verdade, é a transição do último Classic. Porque assim... Que fez aquele atualização... Porque ele é assim, esse carro aqui, ele saiu em outubro de 2008... Não, 2009, modelo 10. Aí, o que que acontece? Em 2010, no meio do ano, veio o Classic VHCE. Que aí é um VHCE com acelerador de eletrônio. Isso, aí é um coletor de plástica e tal. Só que aí é na frente de Classic ainda. Aí, esse aqui é o... A transição ali do... Entre o moderno e o antigo. Ah, e mais uma curiosidade. O coletor de admissão permanece de 1.0. Só que o corpo de borboleta... É de 1.8. É de 1.8. Acelerador a cabo, como vocês podem ver. E foi... Quanto tempo você montou esse carro, mais ou menos? É uma semana. Uma semaninha. Ficou bom, né? E é aquilo, né? Melhor cara de slipper possível, porque... Carro sem filme. É, a gente traz rodada, pessoal. Calotinha, rodada. Calotinha. Eu gosto muito. Esse daqui, pro dia a dia, com ar-condicionado, maravilhoso. E os bicos? Bico, a gente tá usando 4 bicos de 42 libras. A receitinha aí. Ficou top. Top, top, top. O cara vai curtir bastante, hein? Radiador novo. Câmbio de mim, é tudo novinho, né? Trocamos o radiador. Vocês podem ver que o radiador do ar-condicionado é um pouco maior, né? Colocamos mangueira nova, termostática nova, correr deitar na nova. É, coisa que já aproveita pra dar aquela revisada, né? É, que nem, por exemplo, a gente fala, ah, mas é só trocar o motor? Não. Por exemplo, dentro daqui desse pacote que a gente montou, foi feita outras manutenções do carro. Por exemplo, quando a gente carro chegou aqui pra gente, não chegou só com o motor travado. Chegou com o coxinho quebrado, chegou com o triangulador fodido, chegou faltando freio. Então, assim, dentro desse valor ainda a gente consegue fazer um bem bolado pra poder trocar o que precisa de manutenção no carro. Porque nunca é só trocar o motor. Nunca, nunca, nunca. E outra, já tá mexendo a economia porca, né? Então, aí é o que eu falo, daqui da oficina só sai pra abastecer. Eu entrego o carro praticamente zero. Zero, né? É só pra curtir. Exato. Porque eu já ponho, faço questão de montar tudo novo, que é pra não ficar arremendando, tá ligado? Ah, agora coxinha, agora não sei o que. Por que que já não troca tudo? Já faz? Já tá mexendo, já sacou o motor, tá colocando o outro. Isso é muito importante pra confiabilidade e também diminuir o transtorno, né? Sim, sim, exatamente. No entanto, que se vocês pegarem aí os outros vídeos no canal, eu saí aqui do Nardo quando eu peguei o meu e rodei 2.500 quilômetros. Você foi pra Bahia? Ele foi lá na divisa da Bahia, né? É, claro sim. É, e tem de... Tinha uma semana, uma semana eu tinha pego o carro. E tem de então só o Alifiltro. Só o Alifiltro, o Alifiltro, né? Zero, mais nada. Agora que eu vou encostar pra fazer as outras coisas. Mas as outras coisas, né? E é justamente pra manter a confiabilidade do carro. Liga aí, Ed, pra gente ver como ficou a lintinha. Tá no bolso, hein? Ah, e tá aproveitando e fazendo também os freios, né? O que você tá fazendo aqui nos freios? A gente vai fazer uma sangria aí. Sangria? É. Tá trocando fluido, tudo? Isso. E vamos, eu vou dar uma limpeza e regulada no freio caseiro aí, porque o freio tá um pouquinho... Ruim. É, eu lembro que eu fiz isso no meu também, na... Quando eu deixei, né? Sapata, rolamento... É, então, a gente fez isso. Tá ali em cima a chave. Então, aqui o seu, ainda a gente fez swap de freio, né? Fez, na verdade. Mas agora aquele lá é de ficole, né? Ah, esse daqui promenasse, ó. Eu lembro... E ele já vem com o nome, ó. Corsa é Life. Tá vendo? Corsa é V, né? O meu eu troquei as pinças e o disco. Agora lá é que é essa. Ele inicia um pouco gordinho, assim, porque, primeiramente, porque tá frio, mas mais porque o bico ficou um pouquinho grande ainda, tinha que ser um bico um pouquinho maior. Mas como a gente ia por FT e tal, aí eu coloquei esses bicos aí pra testar e funcionou. Quente funciona melhor, porque aí a sonda começa a trabalhar, o módulo começa a dar uma limpada. Aí funciona bem. Mas de modo geral é bem legal. Esse motor já é flex também, né? Ele já é flex. Esse motor com o 1000 é bem parecido. Em questão de posição de sensor e tudo. Inclusive o sensor de detonação do 1000 é na mesma posição que o 1.8. Ah, na mesma posição? É a mesma posição. Mesma coisa tudo. E é legal, né? Daí agora tá rodando no etanol. Aparentemente vai continuar econômico, né? Então, é isso que eu queria saber agora. Tem que andar com ele pra ver o que faz de economia. Eu acredito que deve fazer uns 8 na cidade no alto. Ah, eu acho que faz sim. Porque é motorzinho novo. Eu já dei uma volta fácil, o carro ainda não tá pronto, a gente tá acertando outras coisas. Mas eu já andei no carro e uma coisa legal é que você não precisa acelerar muito. O pouco como é que você põe, o carro já sai de inércia e você faz isso de dano econômico. É a relação que tem. Esse motor é torcudo. O câmbio é curtíssimo. Então, no dia a dia, no trânsito, primeira, segundinha, terceira... Aqui você entra na cima de praticamente de terceiro tempo todo. E não precisa reduzir muito em subida. O meu continuar... O carro aqui nem sente, você nem parceiro de terceiro, tá ligado? Nossa, ele vai sentir uma baita diferença, hein? Não, o fato de ter ar condicionado aqui é... É, na verdade é que a gente tava conversando entre aqui a gente. Esse carro aqui seria ideal pro uso do dia a dia, né? Porque, além de ser um carro classique com ar, a gente subiu o motor 1.8 e o proprietário deu um somzinho legal pra gente botar. Deu um somzinho e tal. E aí se torna tudo ali dentro do que você precisa mesmo pro dia a dia. Que é um bom motor, econômico... Com ar condicionado. Com ar condicionado pra... Eu acho que pra qualquer lugar no verão, né? Um somzinho ambiente, suspensão confortável, originalzinha. Pneu balão com roda de aço que não tem frescura nenhuma. É a melhor coisa. E aí você tem que reparação, peças à vontade, original... Além do original, paralela de boa qualidade, você vai no mercado caro da vida, você compra um farolzinho pro 50 pila, um para-choque pro 70 pila, lanchar na pro CC, é isso que se torna da hora nesse carro. Um carrinho é show de bola. É, a gente vai terminar... E de onde o proprietário é? Esse cara é o de Curitiba. De Curitiba, hein? Ele viaja, vai assistir os nossos vídeos, fala aí, ui. Naro tá ficando famoso, tem até a caneca agora com a foto dele. Mas é isso aí, acho que o projeto aí é bacana. Vai durar uma semana. Vai curtir, vai. Vai curtir bastante. Provavelmente eu voltarei aqui pra filmar um rolezinho aí com um caracinha. Principalmente com o ponto do ar-condicionado. Você vê, ó. Espaço dá certinho aqui. Só não tem a direção hidráulica, né? É, mas é que a gente falou. É, a gente tava conversando sobre isso também. Pneu 13 nessas dimensões aqui nem sente. 35 libras, 25 libras. É, isso até 32, 33 nem sente. Fica leve. Fica bem leve. E o legal é que a injeção já é mais atualizada, por exemplo, comparada com a minha. Sim. O carro ele vai aproveitar bastante. E o Santanao aqui? Esse aí não estupou, né? É o Santana Phoenix. Ressurgindo a cinza. Esse carro é de um cliente nosso que adquiriu há pouco tempo. Esse carro tava abandonado. É um Santana GLSI completo. Tem todas as... Ah, deixa eu mostrar. Todos os acessórios de época. Tem teto solar. Teto solar. Teto solar. Tem direção, vidro, trava, retrovisor elétrico, farol de neblina, farol de milha. Tem direção, sabe o que eu já falei? Tem ABS. Direção, ar, ABS. Tem ABS. 2.0. É 2.0. Só não tem disco nas quatro horas. É completão. Quanto tempo ficou parado? Esse carro aqui acho que tá uns 7 ou 8 anos parado. Nossa. Tava cheio de terra, agora tá lavado. Primeiro foi pra nardo de teio. Primeiro nardo de teio. O carro recebeu uma neutralização de chassi. Descontaminação da pintura. Aqui porque não dá pra trabalhar no meio da sujeira. Trabalhar na hora. Mas principalmente porque dá pra ver se vaza óleo ou não na hora que ligar. A gente aqui vai primeiro fazer uma revisão inicial pra poder funcionar um motor que tá muito bem. Primeira etapa é... Depois daí em diante a gente vai vendo o que precisa. E aí, você acha que vai rolar, pegar, faça? Eu acho que vai ser um motor bom. Então, aparentemente, as coisas não estão ruim, velho. Só tava mais jogado mesmo. Mas tem bastante coisa original. Você vê que os fios é original. É engraçado que a durabilidade das peças desses carros aqui é outra parada, né? Você pega um... É que a gente tava trocando ideia aquele dia lá de... Do sensorzinho do seu Santana lá. Sim. É, antigamente se faziam as coisas pra durar, né? Agora que é totalmente descartável as coisas. Isso atrapalha demais porque às vezes você pega peça nova com problema. É verdade, hein? Vai ficar legalzão, Santana. Ele quer fazer... Ele tava aqui também, tava trocando ideia de fazer uma funeca e tal. É, ele vai e pretende tirar esse filme. Nossa, só de tirar o filme... É aquilo, carro antigo sem filme já ganhou alguns anos aí, né? Olhem só. O interior aqui, a interna. Espaçoso. E vai ficar top, pessoal. Olha o motor de um zero. É engraçado que essa parte de cima é um pouco diferente e não dá pra aproveitar a capa. É, então na realidade o que que acontece? O motor, vem daqui, ó. O motor 1.8 novo, 10 pin, daqui pra baixo, da gaiola pra baixo é idêntico ao mil. A diferença é só a gaiola. Aquela gaiola ali, por ter um comando mais atualizado, eles mudaram isso. Porque essa gaiola empena muito. É, e acho que eles atualizaram isso. Mas assim, daqui pra baixo é igual. Igualzinho. É a mesma coisa. Só muda a gaiola. É a mesma coisa. O suporte, é tudo idêntico. É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Família é um... Mesma coisa. Por isso que o pessoal brinca que é o mesmo motor desde 90 e pouco até hoje, né? Aqui é o sensor de detonação. Lá no Contoita tem a mesma flanja. Igualzinho. Ó, uma curiosidade. Esse motor, como se é antigo, o cano que vai daqui aqui, ó, era de ferro. Na espinha, totalmente de plástico. Só que aquele ali, por conta da atualização, tem uma potência um pouquinho maior já, né? É, ele é 1.8 mais fortinho que o normal, né? Por conta de taxa, comando, acho que 115, 116. É, por aí. Ele é melhor que o motor mesmo. E eu também dou preferência pra ele pelo fato de ser novo de idade, né? Isso evita vários outros problemas. Não precisar gastar dinheiro. É aquilo, né? Se você tiver sorte com o mais antiguinho, beleza. Mas se não tiver, basicamente você terá dois... E foi sorte, né? Achado. Foi um achado. Porque eu não... Mas os motores com o ponto 8 antigo também tem um defeito particular. Que é... Come o vira na ruela de encosto. Aí ele dá a folga axial, assim. Isso aí acontece nos IMEs antigos 1.8. Nesse já novo, já não acontece. Não acontece, já teve atualização. Isso. Ficou top. Vai ficar top. Olha o aerozinho aqui, Vitinha. É, tiraram o aerozinho também. Vai colocar de volta? Vai. Não, o carro é bem bom. Precisa pintar. Vai ficar legal. Precisa pintar e trocar essa porta, acho. Eu trocaria a porta. É. Contando ferrugem aqui. E é isso aí, galera. Daqui a pouco eu borto com vocês. Vamos andar de corcinha. Corcinha a gente vai andar e vai ficar... Primeiro que esse daqui já é a utilidade do tamanho do Mala, né? E a carinha de inocente. É, o mais legal é a cara de inocente. A verdade. E é isso aí. Olha o Polônia. E é isso aí, galera. E é isso aí, pessoal. Voltando para finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vlogzinho um pouco mais descontraído. Compartilhando um pouquinho do Jackzinho 100% elétrico. Ao mesmo tempo que nós falamos sobre como é conduzir um carro 100% elétrico, teve aquele que de lasanheira, né? Que curte algo um pouco mais raiz, mais uma preparação mais convencional, se assim eu posso dizer. Que foi corcinha com swap de motor aqui. E o canal é basicamente isso. Não importa qual seja o estilo de carro, a motorização, a categoria. O que realmente a gente curte é conversar sobre carro. É ter a maior quantidade de experiências possíveis. A bordo de algo que se mova sob quatro rodas, né? E que tenha um motorzinho. Tcherto, então. Para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá. Arroba de Pax, no lugar do I, é o número 1. E até o próximo vídeo. Valeu e falou. Fui!